O Frente a Frente entrevista o premiado repórter Carlos Wagner. Ele fala sobre o jornalismo atual, repórteres em cobertura de conflitos e seus projetos. Uma vida numa redação, pra vocês entenderem o que é uma redação, imaginem uma bomba atômica controlada, isso é uma redação. Tu sempre sabe como é que tu entra numa redação, tu nunca sabe como é que tu sai lá de dentro. Daqui a 500 anos, se tu for ver uma matéria, tu acha que tu vai saber quem é que editou aquela matéria? Tu ser repórter, cara, tu tem um lugar garantido na história, cara. Frente a Frente, nesta quarta, 8 da noite.